Música São várias espécies e raças, mas estes estão entre os melhores de cada uma delas. Nesta manhã os animais começaram a chegar para um encontro de verdadeiros campeões, marcado anualmente na Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Babel, esta égua de três anos da raça Percheron, que pesa mais de 600 quilos, veio até de penteado. Esta é a primeira competição do animal a quem o Guilherme dedica muitas horas de trabalho e carinho. A primeira coisa que a gente faz quando levanta é trata eles, depois limpa a cocheira, escova, trabalha, tanto na guia como em cilhado, aí dá banho. Quem é que faz a trancinha? Ah, eu. Então é quase como uma filha? É, bem dizer, uma filha. E nesse sentido, para um pai orgulhoso, trazer ela para uma exposição tão importante? Pá, nem tem palavra, só agradecer, né? O João veio de Curitiba e esta não é só a primeira Expo Inter do crioulo Dom Alberto Puma, de três anos e meio. É também a dele, como expositor. É um sonho, todo mundo, quem trabalha com cavalo, sonha estar na Expo Inter, né? Aqui, é os escolhidos a dedo, né? Não tem, não tem nem o que falar, né? Quem está aqui é o último, é a final de tudo, né? O que está de bom está aqui. A primeira prova da Expo Inter é a defesa sanitária. Todo animal passa pela inspeção antes de entrar na feira. As equipes de fiscalização conferem toda a documentação, todos os exames, toda a guia de trânsito do animal, nota fiscal. E logo após é feito um exame clínico desses animais. Após o exame clínico, aí sim o animal está apto a entrar no parque. A gente tem que evitar que entre qualquer uma enfermidade infectocontagiosa ou alguma ectoparasitose dentro do parque. Pelo contato muito grande que tem entre os animais. Então, os animais que entram no parque, estão todos eles protegidos e controlados. Uma a uma, as estrelas da festa vão chegando até a véspera da abertura dos portões, que é no sábado, no caso dos animais de argola, que participam das exposições. Mas os produtores também trazem para cá animais para provas e rústicos, aquecendo o mercado de compra e venda e leilões. São pelo menos seis leilões durante a Expo Inter, que funciona como uma espécie de abertura da temporada de primavera, época especial para a reprodução dos animais. Com 36 anos de experiência na Expo Inter, o Mauro explica que muitos negócios começam aqui e continuam ao longo do ano. Aqui é onde vai surgir compradores, animais, produtos. O meio rural se movimenta todo para cá. Aqui é a base de tudo, onde no decorrer do ano a gente pode montar negócios, oferecer negócios, oportunidades, não só avisando lucratividade, lucratividade, mas sim colocando no mercado o que o produtor precisa. Um gado de qualidade, cavalos, que a gente é também especialista, ovinos. E os animais são só uma parte da expectativa de negócios durante a 42ª Expo Inter. No ano passado teve mais de 2,3 bilhões de reais comercializados aqui na feira, e nossa expectativa é aumentar a safra, por mais que tenha essa briga comercial entre os Estados Unidos e China e derrubou um pouco o preço da soja, mas há uma expectativa porque está abrindo outros mercados, desde a parte de suinocultura, aves, até a questão do leite. E isso leva a querer também na comercialização da soja, essa abertura de mercado. Então, acaba fechando de algum lado, prejudicando de outro, mas abre um bom mercado que antes a gente não tinha. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 começará a receber nesta segunda-feira as cotas do PIS-PASEP. A Caixa Econômica Federal, que administra o PIS, e o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, começarão a depositar o dinheiro nas contas dos correntistas das duas instituições. Diferente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. 12 milhões de trabalhadores terão direito ao saque das cotas. As inscrições para o concurso vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciam nesta segunda-feira. Quem deseja ingressar na universidade tem até o dia 16 de setembro para realizar o cadastro pelo site do vestibular. As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Embé e Tramandaí nos dias 23, 24 e 30 de novembro e 1º de dezembro. A URGS começará a aplicar as provas às 3 da tarde. O início da semana no Rio Grande do Sul começou sob influência de uma massa de ar frio com formação de geada entre as regiões da Campanha e Centro. Na tarde desta segunda-feira, as temperaturas se manterão baixas com sol entre nuvens. A máxima não trapassa os 16 graus em nenhuma área do estado. Porto Alegre terá ventos moderados e frio. A temperatura varia entre 7 e 13. Em Erechim, na região norte, a mínima é de 4 e a máxima não passa dos 16. Em Santiago, na fronteira oeste, os termômetros ficam entre 5 e 11 graus. Foram anos com dores fortes na lombar e na cervical e dores de cabeça frequentes. Noris buscava todo tipo de tratamento para a coluna, sem relacionar os problemas à face, mais especificamente ao bruxismo, que de forma geral é o movimento da musculatura da mastigação que leva ao apertamento dos dentes. Até que uma médica que me trata, ela comentou um problema, eventualmente, que poderia ser o oriundo da mandíbula, a parte oral. E ela comentou os tratamentos que existem. O diagnóstico do bruxismo como um todo, ele se dá por três elementos fundamentais. O autorrelato do paciente, no caso do bruxismo do sono, ele pode se dar pelo relato das pessoas que convivem com a pessoa durante a noite, porque ouvem ruídos. No caso do bruxismo de vigília, relato das pessoas, o exame feito pelo profissional, inspeção do profissional, que vai constatar fraturas, desgastes dentários, marcas na língua ou nas bochechas, dor muscular, apalpação, sensibilidade muscular. Esses são alguns elementos de diagnóstico. Noris detectou o bruxismo de vigília, ou seja, a tensão da musculatura e o ranger de dentes durante o dia, algo que fazia sem perceber. 80% das pessoas que apresentam esta condição não sabem, passando por períodos de muito desconforto. Muito sofrido, porque eu dependia, para trabalhar e para funcionar, eu dependia de analgésicos diariamente. As causas desta tensão são multifatoriais, mas quando ocorrem durante o dia, estão relacionadas à ansiedade e ao estresse. Por isso, o tratamento exige mudança de hábitos. Além disso, no caso dela, foi utilizado o Diva, um dispositivo pequeno criado por um pesquisador da USP, que reeduca o paciente. Miniatura, que é colocado nos dentes posteriores, no fundo da boca, e ele age como se fosse um elemento estranho na boca. Toda vez que a pessoa entra em bruxismo, ele toca e ele se conscientiza que está fazendo o apertamento dental. Com isso, ele inicia um processo de reeducação do hábito. O tratamento tem duração de pelo menos três meses. Para Noris, após seis meses, os resultados aumentaram a qualidade de vida. Eu sinto liberada a minha face mais relaxada, embora eu não tivesse uma dor na face contínua. Eu tinha dor, sim, no momento da dor de cabeça, esses pontos ficavam muito doloridos. Uma, duas ou três dores de cabeça por mês, assim, tomando um analgésico fraco, passa. É na força do trabalho que estes homens trabalham sua força para enfrentar e vencer um inimigo muito poderoso. A dependência química. Agora está há cerca de dois meses, tu me disse. Onde tu acha que houve um vacilo teu, uma falha, para tu ter voltado aqui de novo? No meu ponto de vista, principalmente, foi de ter esquecido muitas coisas que eu vivi e que eu aprendi aqui no meu primeiro tratamento. Principalmente, eu acho, de ter deixado a questão da espiritualidade de lado. Esta é a Casa Vita, comunidade terapêutica de Passo Fundo que trabalha na reabilitação psicológica e social dessas pessoas que lutam diariamente contra o vício. O problema das drogas é algo muito sério. Infelizmente, só cresce. A desintoxicação, ela é 30, 60 dias, até 90 dias. Agora, o tratamento completo, vamos dizer assim, completo, se dá para dizer, porque depois do tratamento ter nove meses, existe a manutenção. E que pode durar de cinco ou mais anos, dependendo de cada sujeito, da resposta que cada sujeito vai dar ao seu tratamento. Iberê teve a ideia de criar um local preparado para o tratamento de dependentes químicos lá no ano de 2002. Hoje, a Casa Vita conta com uma unidade bem estruturada, com capacidade para 65 pessoas e a administração está finalizando esta obra, um novo espaço que irá acolher mais 20 dependentes. A pessoa pode estar num momento de pré-contemplação, onde ela não quer se tratar. Contemplação, onde ela está num estado de ambivalência, ela não sabe se quer ou se não quer. A preparação, ela dá sinais que quer um tratamento. A ação, ela entra dentro do tratamento e a manutenção é a fase quase final e contínua do tratamento. Mas existe outro momento aí que é a recaída, que pode acontecer em qualquer momento dentro do tratamento. Pode ser lá no início do tratamento ou no final do tratamento. A Casa Vita está construída em uma área de pouco mais de 4 hectares. Conta com 14 colaboradores entre monitores, assistentes sociais, psiquiatra, psicóloga, nutricionista, artesão e educador físico. A comunidade terapêutica é fundamentada na espiritualidade, através de um trabalho intenso na fé, disciplina e atividades ocupacionais. No início nós não tínhamos a psiquiatria, nós não tínhamos a psicologia, nós não tínhamos a nutrição e nem a enfermagem, entendeu? Mas uma vez que chegou esses profissionais e foram inseridos dentro do nosso contexto, a comunidade mudou, e eu acredito que mudou para melhor. Hoje, de 10 pessoas que vêm para o tratamento, 9 acabam permanecendo no tratamento. Realidade distinta sem esses profissionais. Aqui na Casa Vita, a grande maioria dos dependentes químicos é de usuários de crack. Outro problema é o álcool. Tu voltou para a tua rotina de amizades que tu tinha, para os teus hábitos que tu tinha, como é que foi? Não de primeiro momento, porque eu consegui ficar seis meses, né? Depois que eu saí daqui, eu fiquei seis meses limpo lá fora. E devido ao acontecimento da vida e de eu já não estar mais forte para estar lidando com as situações, eu acabei voltando aos poucos as amizades e a rotina de antes, que foi o que me levou à queda novamente. A comunidade terapêutica está conveniada com o município de Passo Fundo, mas também com as cidades de Ipê, Tapejara e Tapera. Funciona em uma área isolada, no interior do município, em um espaço de muito verde, paz e tranquilidade. Tudo o que estes homens precisam nesta etapa da vida. Eu quero garimpar o máximo que eu puder aqui dentro de tudo, principalmente espiritual, mas de todas as outras armas que a gente aprende aqui dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri